Bernardo, parabéns pela pronúncia correta de Glasgow. O mundo falou Glasgow hoje. O Bernardo confessou, antes do programa começar, que a pronúncia escocesa do inglês... Time I have control the match. É isso só, com esse silêncio eloquente? Que eu não vou me arvorar a tentar imitar o sotaque escoceso. É que play very good. A nosso favor tem esse ponto. Não ficarei surpreso se o Moro aparecer nas pesquisas eleitorais em terceiro lugar, em breve. Não existem pesquisas, eu estou falando. É um sentimento, estou me expondo aqui ao ridículo, ao escrutínio de vocês, companheiros de bancada. Mas eu vejo que a candidatura do Moro pode ter, sim, apelo que falta essas outras candidaturas que alguém, a Thais falou, que chamou de... na prateleira do mercado, não é isso? O que... moral da história, para mim, é o seguinte. Isso demonstra que o maior inimigo do Brasil, ao contrário do que as pessoas falam, não é o populismo. É o fisiologismo. O populismo é decorrência do fisiologismo. Porque, se não fosse o fisiologismo, a gente não teria visto o que se viu nessa madrugada. E foi exclusivamente pelo fisiologismo que se aprovou essa emenda. Então, o Moro, no limite, está sendo visto como o cobaia do laboratório da vez, né? Depois das outras candidaturas não terem emplacado nas pesquisas de voto, se o Moro conseguir um... Pode nem se eleger, pode nem decolar, mas se ele conseguir trazer voto para os deputados federais, já terá ajudado o partido que o lançar. A gente quer ver, assim, no Brasil. O Brasil assinou essa declaração. Mas cadê o plano de combate ao desmatamento? O Brasil tinha um plano muito bem estruturado que o governo Bolsonaro substituiu por um plano genérico de poucas páginas e que não detalha exatamente o papel de cada instituição. Enquanto isso, o IBAMA e o CMBIO são deixados às moscas, estão sendo totalmente esvaziados, os servidores desestimulados. Então, enfim, a gente não vê na prática o que vai acontecer, de fato, para marcar uma inflexão do poder público brasileiro no combate ao desmatamento. O Ciro já passou por uma quantidade de legendas que eu não lembro mais nem quantas são. Agora vai. Agora vai. A Carla Zambelli é que dá laço para os compromissos assumidos pelo Brasil. Dá um laço, uma credibilidade gigantesca. Depois de 20 escoces, a gente vai finalmente desfazer os nós da negociação climática com o Carla Zambelli. Exato. Exato.